Programa Animário E aí, galera! Sejam bem-vindos à Estação Espacial Gaia. Eu sou Hilarion Quadros, mais conhecido como Professor HQ. E esse é Onus, o Animadroid. E o Programa Animário está no ar! Hoje vamos apresentar dois curtas de animação 2D produzidos nas oficinas F7 de animação. Ambos possuem temática ambiental e foram inspiradas no universo dos super-heróis. São eles, Fascinator e Lichoman. Desde 2002, as oficinas F7 de animação estimulam o talento de crianças e jovens. Alguns se destacam no roteiro, outros na dublagem e outros nos desenhos, como no caso de Beatriz Félix. O professor ficou sabendo que eu gosto de desenhar. E aí, Beatriz? Eu trouxe meus desenhos, ele olhou, gostou e me convidou para entrar. Bom demais da conta, Su! E agora? Agora eu estou fazendo aula de desenho, oficina. E eu estou gostando. Estou gostando muito. Está muito legal. A gente fica muito feliz, Beatriz. Fascinator é o codinome do herói ambientalista que protege Super City do seu arco inimigo Lichoman. Persistência retiniana, ativar! Mais um belo e super quente domingo de sol em Super City. Mas por que as pessoas de Super City deixam tanta sujeira por onde passam? Uai, porque tem quem limpa. No fim do dia, ele aparece e coleta tudo. Acho que o Fascinator faz isso só para aparecer. Ô, pofinho, sem educação ambiental, todo dia a mesma coisa. Desista, Fascinator! Todos estão sob o meu controle! Lichoman? Hum, que fedor horrível! Quanto mais suja ficar a cidade, mais poder eu terei! Não! Ah, que legal! O que seria dos super-heróis se não houvessem os super-vilões? Gostei demais desse Lichoman! E você, Onos? Tem razão! Educação ambiental é um super-poder! Parabéns pelo roteiro, galera! Vamos dar aquela espiadinha nos bastidores desse F7? Dá gosto ver o envolvimento dos jovens animadores. Posso até ver o brilho da criatividade nos seus olhos. Isso é bom demais da conta, sou! A gente fica super animado, porque a cada nova oficina aumenta a responsabilidade ambiental das mensagens produzidas pela Associação Animare. A cada nova F7 de animação, os curtas ficam mais elaborados, mais refinados, e isso é fruto do trabalho em equipe, da cumplicidade e da confiança dos jovens animadores, para com a equipe de professores e com a direção de arte do meu brother, Marcelo Branco. E, professor H.K., beleza? Queria saber como é que a gente faz para melhorar o nosso planeta. Beleza, Igão! Podemos melhorar o nosso planeta evitando desperdício. Já é um bom começo. Podemos reduzir o tempo no banho, fechar a torneira ao escovar os dentes, consertar vazamentos, usar o mesmo copo para beber água durante o dia e muito mais. É, ônus! Não lavar calçadas com mangueira, principalmente. São pequenos gestos que fazem a diferença, Igor. Obrigada, professor H.K., falou. Tempos fudir? Assista a Seletivo Amon, um curta produzido em 2002 na primeira oficina F7 de animação. Persistência retiniana ativar! Assista a Seletivo Amon, um curta produzido em 2002 na primeira oficina F7 de animação. Persistência retiniana ativar! Perителя em 2002 na primeira inangenação. Esse curto infantil foi produzido por crianças de Uberlândia, Minas Gerais. Seletivo Mon foi exibido em vários festivais de cinema e recebeu uma menção honrosa no Festival Guaçuano de Vídeo, em São Paulo. Quando o curta Seletivo Mon foi criado, a maioria dos jovens animadores da ONG Estação Vida ainda nem tinham nascido. 13 anos se passaram voando, e olha eles aí, descobrindo os superpoderes da imaginação para desenvolverem o roteiro de Lixo Man. Estimularam esses novos membros da Animare descobrindo o prazer de contar uma boa história com super-heróis, vilões e consciência ambiental. E aí, Bruno, você participou de qual animação? Eu participei de uma animação Lixo Man, e surgiu na minha cabela junto com os colegas, esse Lixo Man, o poder dele vem do lixo, ele gosta de sujar a cidade, aí aparece o casal do limpeza para combater ele. Para aí, Bruno! Aí já é spoiler, cara! Na mídia, spoiler ou espoliador é um termo que se refere a qualquer fragmento de fala, texto, imagem ou vídeo que faça revelações de fatos importantes, ou mesmo do próprio desfecho da trama de filmes, séries, animações, livros e etc. Conheça um super vilão cujo poder vem dos miasmas, dos aterros sanitários. É melhor resistirem, agentes ambientais. Aqui no lixão de Super City, eu sou invencível! Renda-se, Lixo Man! Hoje você vai tomar um bom banho! Isso é o que veremos! Golpe miasma fatal! Vocês ainda não entenderam, não é? Enquanto o prefeito não instalar usinas de reciclagem em Super City, eu serei o Lixo Man! Ho, 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 ho! Uau! Vocês criaram um super vilão, hein? Sabe, Onos, eu tenho um sonho. Ver essa vibração positiva chegando a todas as crianças e jovens do nosso planeta. Bom de mais da conta, sou! A gente se vê no próximo programa Animare. Só na paz e até mais!